Será que quando a gente tem afinidade com a atividade que a gente exerce, será que esse trabalho é muito difícil? Olá, tudo bem? Eu sou a Leidiane, super te convido a vir para esse canal para a gente estudar sobre desenvolvimento pessoal e empreendedorismo. Então, por exemplo, se você se identifica com certa atividade, você acha que vai ser muito difícil você trabalhar nesse emprego durante anos e anos, quando você ama aquilo que você faz? Preste muita atenção se você ama aquilo que você faz ou se você trabalha apenas pelo dinheiro. Trabalhar somente pelo dinheiro não vai te trazer uma satisfação plena, uma satisfação completa. Então, busque inserir no seu dia a dia um trabalho que te faça sorrir, que te faça feliz e que te dê realmente a satisfação ao chegar no fim do dia e pensar Não, eu trabalho com o que eu amo. Não é difícil. Não é difícil. Se você se organizar, se você saber exatamente o que você quer, se você fizer um pouquinho mais de esforço, eu acredito que isso é muito possível. Você pode estudar, fazer cursos específicos, cursos, palestras, faculdades, se desenvolver naquela área e, em breve, fazer finais de semana, trabalhar com aquele negócio até que você possa largar o seu emprego fixo para trabalhar com o que você realmente ama. Descubra o que você realmente ama e faça isso, né? Faça isso ser presente na sua vida. Quando você se identifica com uma atividade pela qual você tem paixão, nada fica tão difícil. Nada fica tão difícil. Vale a pena a gente tentar viver a nossa vida fazendo aquilo que a gente ama, né? A vida não é tão curta assim. São muitos anos. Então, vale a pena você saber o que você ama, o que você gosta de fazer e fazer isso, inserir isso no seu dia a dia, tá bom? Então, essa foi a de quem desse vídeo. Vou ficando por aqui. Tchau! Tchau!